Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre qual calçado usar com cada tipo de calça. Eu recebo muito essas perguntas aqui no YouTube, nos comentários de vídeos, geralmente vídeos que eu falo de calça ou de tênis, vocês me fazem essas perguntas, tipo, pô, mas qual calça eu uso com qual tipo de tênis e tal? Então, nesse vídeo aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar quatro modelos de calça, que na minha opinião são as mais usadas e eu vou falar a calça e vou falar os tipos de calçados que você pode usar com essa calça, beleza? Então, antes de começar aqui com as dicas, se você notar alguma coisa diferente no meu rosto, é porque eu fiz a harmonização facial e ainda estou no período do rosto desinchar. Então, se tiver alguma coisa estranha, é isso que está acontecendo. Inclusive, tem esse vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Primeiro modelo de calça, na verdade, são dois modelos que eu vou juntar numa única dica, é a calça skinny, que é aquela calça toda justa, e a calça slim fit, que ela é justa do joelho para baixo, a parte do joelho para cima na coxa, ela é um pouco mais folgada. E aí, esses dois modelos que eu estou falando aqui, eles não são crópedes, então a barra vai até encostar ali no calçado. E o primeiro calçado que eu quero falar que casa muito bem com esses dois modelos de calça é o tênis casual. Gente, o tênis casual, ele casa perfeitamente com esse modelo de calça. Na verdade, o tênis casual, ele é coringa, então ele vai dar para, com quase todas as calças que você tiver no seu guarda-roupa, e praticamente todas que eu for falar aqui, dá para você usar com tênis casual. O outro tipo de calçado que eu separei aqui é o tênis de cano alto. O tênis de cano alto também fica muito bem com esses dois modelos de calça. Eu prefiro os que são mais robustos, estilo o Nike Force One ou o Vans SK8, que eles são mais robustos ali. Tipo, um que eu não curto muito com esse modelo de calça é o All Star, aquele de lona, sabe? De cano alto, ele é muito justo. Eu acho que não fica muito interessante, sabe? Fica tudo muito justo ali. A calça, que é do, tanto a Skinny, que é toda justa, quanto a Slim Fit, que é justa do joelho para baixo, aí junta ali com o All Star, eu não acho que fica interessante. O Dead Sneakers também é um modelo de tênis que dá para usar com essas calças, e aí ele já puxa o look para o criativo. Na verdade, qualquer calça que você coloque com Dead Sneakers, qualquer look com Dead Sneakers, mesmo que seja uma bermuda, vai puxar o look ali para o criativo. Um outro tipo de calçado também que dá para colocar é um Oxford ou um Derby, que já são os sapatos mais sociais. E esses sapatos com esses modelos de calça ficam muito legais. Inclusive, se essas calças forem um jeans escuro e mais grosso, cara, vai ficar muito maneiro, vai ficar um estilo, sabe? Bem refinado, casual. Eu acho muito maneiro usar sapato com calça jeans. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal só de looks com sapato. O último tipo de calçado que eu quero falar aqui, que fica muito bem com esses dois modelos de calça, são as botas. E aí, gente, existem vários modelos de bota. Tem work boot, Chelsea boot, enfim, são vários. Tem vídeos aqui no canal falando de looks com bota, looks com cada tipo de bota, enfim. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado também. Mas, vamos lá. As calças jeans, skinny e as slim fit, pode colocar com bota que vai ser, ó, sucesso. O segundo modelo de calça que eu quero destacar aqui é a calça jogger, que é aquela calça que tem aquele elástico na barra. E aí, dá pra você colocar com tênis casual. Como eu falei aqui, né, tênis casual dá pra, né, ele é coringa, então vai dar pra usar com todos os tipos de calça. E aí, gente, essa calça jogger, ela pode ser de sarja, pode ser de moletom, pode ser jeans, pode ser tecido sintético. O que caracteriza a calça jogger é o elástico na barra. Outro tipo de tênis que fica muito bem com essa calça jogger são os tênis esportivos. Tênis esportivos são aqueles tênis que eles foram criados com a finalidade de você praticar algum tipo de esporte. E aí, na minha opinião, a única calça que dá pra você usar com esse tipo de tênis é a calça jogger, que aí é onde acontece aquela mistura de uma peça esportiva com peças de outros estilos. E aí, juntando, né, o esportivo com outros estilos, forma aí o atlejury, que é essa pegada, né, de fazer essa mistura. Eu não curto tênis esportivo com nenhuma outra calça sem ser a calça jogger ou uma calça realmente esportiva pra você. De repente, uma calça legging, né, que você vai pra academia ou uma calça de tactile que você vai correr ou vai fazer uma trilha. Aí sim, mas eu digo calças, né, nesse estilo que eu tô dizendo aqui pra usar no dia a dia. Na minha opinião, a única calça que se encaixa com o tênis esportivo é a calça jogger. Outro tipo de tênis que se encaixa muito bem com a calça jogger é o slipon. Na verdade, na minha opinião, o slipon ele fica perfeito com uma calça jogger ou com uma calça cropped, que eu vou falar dela daqui a pouco. O slipon é aquele modelo de tênis que ele é mais cavado e ele não tem cadarço. A lateral dele, ele tem, tipo, dois elásticos que é onde você só encaixa o pé. Por isso o nome slipon. E aí, na minha opinião, ele fica perfeito com essas calças porque como ele é mais cavado, o peito do pé fica mais à mostra. E aí, com esse modelo de calça que o tornozelo fica à mostra, então valoriza bastante ali o slipon e também dá uma alongada ali na silhueta, no look. O dead sneakers é um tipo de tênis que fica muito bem também com a calça jogger. Até porque, tanto o dead sneakers quanto a calça jogger, os dois são do estilo esportivo. E aí, essa junção, claro, que iria casar muito bem. O look fica numa pegada esportiva, numa pegada street, dependendo do restante da composição, fica até numa pegada bem hype. E o outro tipo de tênis que se encaixa muito bem também, que você pode usar com a calça jogger sem medo, é o tênis de cano alto. E o tênis de cano alto, ele tem um ponto positivo porque ele vai diferenciar bastante o seu look. A maioria da galera não costuma usar tênis de cano alto, tanto por, de repente, não curtir ou por não saber como usar. Fica meio receoso. Então, não usa, não compra, né? Não tem nenhum tênis de cano alto. E aí, é aí que você diferencia o seu look do restante da galera. A bota é um outro tipo de calçado que fica legal com a calça jogger. Eu gosto, mas eu entendo que tem uma galera que não curte muito. Assim, fica um estilo bem diferente a calça jogger com a bota. Fica uma pegada meio free-file, uma pegada meio militar. Eu acho maneiro, mas assim, né? Tem que ver direitinho aonde você vai usar pra não ficar um pouco exagerado. Terceiro modelo de calça que eu quero destacar é a calça de alfaiataria que eu já falei aqui no canal que ela tá bem alta. Mas, na verdade, aqui, nesse ponto, eu vou falar da calça de alfaiataria mesmo. Aquela que é feita com tecido fino. Não a calça que é com corte de alfaiataria. A calça que é com corte de alfaiataria, você pode encaixar ela nos mesmos tipos de tênis e de calçados que eu falei pra calça skinny e pra calça slim fit que vai dar certo, beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui pra calça de alfaiataria que é aquela calça com corte que tem o bolso faca nas laterais e o bolso embutido atrás. E aí, a calça de alfaiataria mesmo ela é feita com tecido mais fino. E aí, primeiro, né, eu já vou começar aqui falando do tênis casual que é o tênis coringa que vai dar com todas as calças que eu tô falando aqui. Inclusive, com a calça de alfaiataria que dá pra você usar o tênis casual com a calça de alfaiataria e uma camiseta de malha. Dá pra você colocar a calça de alfaiataria com o tênis casual e até mesmo um blazer que aí já é o conhecido costume. E até mesmo dá pra você colocar com terno. Você colocar tá com terno a calça de alfaiataria, né, o terno completo ali e você colocar um tênis. Só que você tem que ficar ali bem esperto com o lugar que você vai o dress code de repente o evento o casamento, enfim. Você tem que ver se é um evento formal mas que cabe uns estilos mais cabe ser mais estiloso, sabe? Um estilo mais ousado. Se não, for um evento muito formal não arrisca botar o tênis, beleza? Mas assim, no grande geral tirando esse lance de dress code que eu falei aqui a calça de alfaiataria ela cabe muito bem com o tênis. O dead sneakers é um outro tipo de tênis que fica muito bem com a calça de alfaiataria ele leva o seu look ali pra uma pegada meio hype mas assim esse estilo não pegou muito bem aqui no Brasil ainda embora eu acho que seja por falta de costume, sabe? Da gente usar e de ver outras pessoas usando e ir se acostumando já que a calça de alfaiataria com tecido fino ela é muito mais confortável muito mais arejada do que outras calças que a gente usa muito por aqui a calça de alfaiataria com tecido fino ela é mais arejada que a calça jeans que a calça de sarja então eu acho que isso é mesmo questão de costume me diz aí vocês tem costume de usar esse tipo de calça? vocês usariam essa calça de alfaiataria com dead sneakers? eu confesso que dependendo do lugar que eu esteja indo eu usaria de boa mas assim é aquele lance né? tem que depende de onde eu estiver indo também pra não ficar muito fora mas me diz aí se você usaria o último calçado que eu quero falar aqui que se encaixa muito bem com a calça de alfaiataria são os calçados mais formais que é o oxford e o derby existem outros calçados formais mas assim os mais formais são o oxford e o derby e eles se encaixam muito bem com a calça de alfaiataria porque os dois quer dizer as três peças aí são dos mesmos estilos que é o estilo refinado e o estilo tradicional e aí você juntando essas peças você pode levar o seu look pra um refinado pra um refinado casual ou até mesmo pra um tradicional o que vai mandar ali vai ser o restante das peças que você tiver usando nesse look inclusive gente aqui no canal tem uma playlist que eu falo só sobre sobre calçados e aí eu falo sobre vários falo sobre o derby falo sobre o brogue falo sobre o oxford falo sobre o mocassim falo sobre alpargadas enfim é uma playlist maneiríssima eu tenho um orgulho dessa playlist porque ela está muito completa em relação a esses tipos de calçados que não tem tanto conteúdo sobre eles aqui no youtube então eu vou deixar no primeiro comentário fixado inclusive se você ainda não é inscrito aqui no canal curte conteúdo de moda masculina cara você está perdendo tempo que aqui no canal tem vários conteúdos nessa pegada de moda masculina até cuidados masculinos enfim é só se clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e aí o próprio youtube vai começar a te sugerir os vídeos aqui no canal e cara pode ter certeza que o seu look vai pra um outro nível e ó se prepara que com certeza você vai se viciar e querer sair assistindo todos os vídeos aqui no canal mas não tem problema eles estão aqui pra isso mesmo quarto modelo de calça é a calça cropped que é aquela calça que deixa aparecer um pedacinho ali do seu tornozelo pode ser um dedo ou dobrar até o meio da sua canela ou ela já ser no corte no meio da sua canela porque tem isso a calça cropped ela pode ser ou já ser curta ou você pode pegar a tua calça que você tem em casa e dobrar ela até deixar aparecer ali um pedacinho do seu tornozelo e aí ela pode ser tanto jeans como uma calça de sarja sintético linho enfim não importa o tipo do material se deixou ali aparecer um pedacinho do tornozelo já é uma calça cropped e aí o tênis que sem dúvidas também cabe ah e tem isso olha só vamos lá um tênis que casa muito bem com a calça cropped na minha opinião é o tênis casual porque o tênis casual como eu já falei aqui no início do vídeo é uma peça é um tênis bem coringa né um tênis versátil e a calça cropped também é uma calça bem coringa bem versátil que dá pra usar com todos os tipos de calçado então quase todos tem um aí que eu vou dar uma ressalva mas enfim ela é uma calça coringa e o tênis casual também é um tênis coringa então essa junção aí é muito bem vinda e aí quando você bate o olho que vê um cara usando uma calça cropped com tênis casual cara você vê logo que é um cara que se preocupa com a imagem que ele vai passar é um cara antenado é um cara atualizado então vamos lá vamos falar do tênis esportivo que pra mim é onde eu vou deixar a ressalva e vou jogar pra vocês aí na minha opinião como eu já falei o tênis esportivo ele casa muito bem com a calça jogger mas eu não gosto na minha opinião pessoal eu não gosto do tênis esportivo com outro tipo de calça mas o tênis esportivo você pode usar com a calça cropped eu não uso porque eu não curto mas não tem nada que impeça você de usar se você gosta tipo não é não vai ser uma parada tão errada sabe eu não gosto mas eu jogo pra vocês o que vocês acham de tênis esportivo com calça cropped vocês gostam vocês costumam usar me conta aqui nos comentários pra eu saber se tem mais gente que pensa como eu ou se pensa diferente mas não tem certo não tem errado tem gostos diferentes só o tênis de cano alto é um outro tipo de tênis que você pode usar com essa calça cropped e aí como o seu tênis é de cano alto o interessante é que você deixe o seu tênis aparecer então que a sua calça ela seja cropped ao ponto do seu tênis aparecer se você tiver mais dúvidas em relação a isso tem um vídeo aqui no canal com várias formas de você usar tênis de cano alto vou deixar ele fixado aqui no o link dele no primeiro comentário fixado eu estou indicando vários vídeos aqui que é pra não ter mais dúvidas nessa questão de qual tênis usar com qual calça então se assistindo esse vídeo aqui e na dúvida ainda assistir esses outros que eu estou deixando aqui embaixo cara você não vai ter dúvida nenhuma e nem vai faltar referências pra você em relação a isso então vamos lá outro tênis que você pode usar com a calça cropped é o slipon e aí o slipon como eu falei aqui antes ele fica muito bem com a calça jog e com a calça cropped na minha opinião ele fica perfeito e aí você pode usar o slipon tanto com a meia invisível eu prefiro mais eu acho que fica um visual mais clean você usar um slipon com o meia invisível e a calça cropped mas se você mora em lugares mais frios né deixar ali entrando ar no tornozelo fica o negócio fica gelado e aí não é legal assim não é confortável então dá pra você usar o slipon com uma meia e uma calça cropped também não tem problema nenhum e aí você só tem que ficar esperto ali com o seu slipon com o seu slipon estampado com a sua meia enfim pra não fazer uma bagunça ali de estampas e de cores com a sua calça sua meia e o seu slipon mas não tem problema usar slipon meia e calça cropped e aí o seu look fica numa pegada mais sabe street fica até meio hype fica bem legal bora falar do dead sneakers já que eu tô falando aqui de look hype cara o dead sneakers com uma calça cropped fica numa pegada bem hypada e aí gente é o mesmo esquema pra qualquer tipo de calçado que eu tô falando aqui o lance da meia que eu falei do slipon você pode usar qualquer calçado com meia e uma calça cropped claro que você só tem que ficar um pouco atento a questão do clima se tiver num dia muito quente visualmente pode não ficar interessante essa calça cropped com uma meia mas se você se tiver um dia frio ou se você mora num lugar que é frio não tem problema nenhum você usar a calça cropped com meia e o dead sneakers com uma calça cropped e meia tá aí um look total hype como eu falei que a calça cropped é bem versátil ela também se encaixa com um sapato mais formal com derby com oxford até mesmo com brogue eu particularmente curto muito uma calça jeans cropped com sapatos desses mas eu curto os que são mais robustos com o bico redondo eu acho que fica um estilo bem maneiro e assim não precisa ficar com medo de usar sapato com calça cropped achando que sei lá vai parecer que você tá com roupa de velho que você pegou o sapato do teu avô não é só você saber montar um look legal uma parada bem estilosa segurar ali o estilo como eu falo que o estilo a gente segura é aqui é na cabeça é a gente vestir o look não só com a roupa mas vestir ele sabe com psicológico você tá vestido ali com teu look e cara a calça cropped com o sapato fica muito legal se você assistiu esse vídeo até o final comenta aqui embaixo sapato amarelo que eu vou saber que você me deu essa moral ficou comigo aqui até o final beleza então é isso a gente se vê aqui no próximo vídeo tchau tchau